O Senai de Bacabal está realizando o evento Mundo Senai. Sua história da indústria começa aqui. Essa iniciativa gratuita oferece à comunidade local uma oportunidade única de conhecer de perto as instalações físicas e tecnológicas do Senai, instituição referência na formação profissional para a indústria. Durante o evento, os visitantes poderão explorar os laboratórios modernos e salas de aulas equipadas com tecnologias de ponta que são utilizadas na capacitação de profissionais em diversas áreas da indústria. Além disso, os participantes terão a chance de conversar com instrutores e alunos assistindo demonstrações de cursos e práticas que fazem parte do currículo oferecido pela instituição. O Mundo Senai também proporciona uma imersão na história e nos valores do Senai, destacando o impacto da educação profissional no desenvolvimento da indústria brasileira. A iniciativa visa não apenas promover o conhecimento sobre as atividades do Senai, mas também inspirar futuros profissionais, mostrando como a formação técnica pode abrir portas para uma carreira de sucesso. O evento é uma excelente oportunidade para jovens, estudantes e profissionais que estão em busca de qualificação, conhecerem as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento que o Senai de Bacabal oferece. Olha, esse evento que nós estamos vivenciando hoje, aliás, de ontem até amanhã, sete, oito e nove, é um evento que a gente denomina de Mundo Senai. Esse evento acontece em todas as unidades do Senai no Brasil inteiro e o principal objetivo desse evento é trazer a comunidade, trazer a sociedade, trazer os industriários para dentro da nossa escola, para que eles vejam o que a gente tem de melhor para oferecer. em educação profissional, tanto na parte tecnológica, conhecer as nossas instalações físicas e conhecer os nossos recursos humanos. Aqui a gente tem uma infinidade de situações em que as pessoas podem vir buscar uma capacitação profissional para entrar no mercado de trabalho. E hoje a gente abre as portas durante esse evento para que as pessoas venham. Então eu quero aproveitar aqui a grande audiência da TV Mearim para convocar as pessoas, para convidar, para que venham conhecer as nossas instalações. As nossas portas estão abertas todos os dias, mas de forma muito especial hoje que a gente está fazendo uma demonstração de tudo o que a gente tem de melhor para oferecer para a sociedade. Então esse evento não é aberto somente para os estudantes, mas também para toda a comunidade? Não, para toda a comunidade. Obviamente que a gente traz os estudantes do ensino médio principalmente para cá porque eles estão no momento de escolher o que vão ser profissionalmente nas suas vidas. Aqui eles vão ver um leque de situações que eles podem estar escolhendo para que possam daí dizer, olha, eu quero fazer isso aqui, eu quero ser um eletricista, eu quero ser um técnico em informática, eu quero ser um técnico em eletrotécnica, eu quero ser um técnico em segurança do trabalho. São muitas as atividades que a gente tem aqui no Senai para oferecer para a sociedade como um todo e para as indústrias também no geral. O evento começou dia 7, vai até dia 9. Quais os horários que estão abertos ao público? O evento iniciou dia 7, é 7, 8 e 9, ontem, hoje e amanhã. E nós estamos aqui disponíveis para o público nos horários de 8h30 até 11h e de 13h30 até 17h. São todos convidados a vir conhecer o que o Senai faz de melhor. Então é uma oportunidade tanto para os estudantes, esses jovens que estão em busca de uma qualificação melhor, né? Com certeza. Hoje as pessoas precisam estar capacitadas para entrar no mercado de trabalho. E eu queria aproveitar o ensejo para convidar todos os interessados que venham ao Senai. Nós estamos com inscrições abertas gratuitas para dois cursos técnicos. Um curso técnico em edificações e um curso técnico em segurança do trabalho. São cursos que têm uma carga horária de 1.200 horas, aproximadamente um ano e meio, mas que preparam as pessoas para um mercado de trabalho que está precisando e que tem um salário médio hoje no mercado de trabalho de 5 mil reais. Nós temos pessoas que terminaram o curso de segurança do trabalho com a gente aqui no semestre passado, hoje já estão sendo chefes da área de segurança do trabalho de algumas empresas aqui do município, que eu não vou citar não porque não é o momento para isso, mas são situações que preparam as pessoas para adentrar o mercado de trabalho e fazer parte da população economicamente ativa da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Queria também aproveitar esse momento aqui para dizer que nós estamos com inscrições abertas no link, no site da FIEMA, para instrutores da área de informática e da área de segurança do trabalho, instrutor de nível superior, para consultor de mercado do SENAI e também para instrutor de nível médio na área de refrigeração. De nível superior é informática e segurança do trabalho, de nível médio na área de refrigeração, para vir fazer parte do quadro do SENAI, dessa grande família do SENAI, que tem mais de 900 unidades no Brasil inteiro e que é a maior escola de ensino profissional da América Latina.